Coloquei os ovos, azeite, iogurte natural, farinha integral, aparelo de aveia, sal, fermento, um pouquinho de orégano, um quarto de xícara de leite, agora é só bater tudo. Puxei cebola e alho, agora esse recheio eu vou colocar um resto dos legumes congelados, eu vou fazer uma rápida em todos os restos aqui, mais um restinho só de cenoura, pode por tudo congelado, pega o seu cheiro de legumes, faz o misto que você gostar. Vou pegar aqui o espinafre congelado, fica assim, não precisa nem ficar, está congelado pelo estarelo. Aí eu vou colocar uma salsinha, temperei com sal, pimenta do reino, coloquei um tomate também, recheio bem lindo. Coloquei aqui numa forma de pão metade da massa, agora eu vou colocar o recheio. Coloquei o recheio, eu tenho aqui três restinhos de tipo de queijo na geladeira, vou colocar o mix, agora cobre com o restante da massa e forno. Prontinho, agora forno até durar. Tchau. 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 Tchau.